Se me fosse dado escolher as expressões, os símbolos, as traduções exatas da votação da PEC 241 na Câmara dos Deputados, escolheria uma foto e uma justificativa de voto. A foto seria do ministro da Saúde, Ricardo Barros, comemorando sorridente, feliz e realizado o corte brutal, sanguinário e impiedoso dos recursos para atendimento à saúde dos brasileiros. A declaração de voto, presidente, seria a do deputado Nelson Marquezelli. Extremamente prático, a mesma praticidade que o levou, na condição de grande produtor de suco de laranja, a pensar um jabuti, um projeto do Senado, tornando obrigatório o suco de laranja na merenda escolar. Marquezelli, aparentemente, resumiu o espírito da emenda constitucional. Quem tiver dinheiro para estudar, estude. Quem não tiver, não estude. São os Barros, os Marquezelli, em sua sinceridade tosca, que revelam o que há por baixo da roupa do novo rei. Embora, no caso da PEC 241, aqui no Senado 55, não tenha havido tanto esforço assim para disfarçar das vistas dos brasileiros as partes pudendas da proposta governamental. Na campanha do impeachment, imaginei ter visto, como raras vezes na história pátria, a exposição do que há de pior do ser humano. Todas as suas entranhas. Sinceramente, fico na dúvida se na campanha pela aprovação da PEC 241-55 não acontece o pior ainda. A campanha do impeachment explorou a insatisfação dos brasileiros com o governo da presidente Dilma. A crise econômica, o desemprego, as denúncias de corrupção, a tendenciosidade das investigações da Lava Jato, o parpri da mídia monopolista, o acudo judiciário, as manobras de Eduardo Cunha, tudo isso somado em mais um pouco, desembocou no impedimento da presidente. Na votação da PEC 241-55, sem a agitação e a mobilização das ruas, a campanha fica por conta do mercado e dos bancos, dos porta-vozes do mercado e dos bancos, das associações e sindicatos patronais, da pelegada sindical, da manipulação de informações dos meios de comunicação, na informação de uma só via, na contramão da verdade dos fatos. O pouco e insignificante espaço do contraditório que houve na campanha pelo impeachment é agora simplesmente suprimido. O caráter fascista dessa cruzada mediática empresarial expôs-se claramente no conteúdo das campanhas publicitárias patrocinadas pelo governo e pelo mercado. A do mercado, disse a mídia, sem corar de vergonha, foi voluntária, sem custos. Ora, sem custos, presidente. O governo ressuscitou com a sutileza de uma manada de elefantes ou de hipopótamos em debandada. A mais rastaquera, primitiva e estúpida exortação da Guerra Fria. A quem teria ocorrido explorar hoje, como nos anos 50 e 60, a fobia anticomunista. Já a campanha da bancada pelo mercado, sem rebusos ou mais delongas, foi beber diretamente no âmeo ou deixo da ditadura militar, que, por sua vez, também sem pruridos, bebeu em consignas nazistas e fascistas dos anos 30 e 40 e no macartismo, variante norte-americana, do fascismo nos anos 30. O conceito da campanha do mercado a favor da PEC, 241, barra 55, é o mesmíssimo conceito que Hitler, Mussolini e, depois, militares latino-americanos, nas décadas de 60 e 70, utilizaram para estigmatizar os indesejados, política e racialmente. A campanha do mercado não procura convencer ou estimular o debate. Nada disso. Como os fascistas faziam, ela reúne, na frente de um muro, para fuzilamento, inapelável e imediato, todos os que se opõem ao estabelecimento do teto de gastos. Se você é contra a PEC, você é contra o Brasil. Ame-o ou deixe-o. E eu, que imaginei que esse tipo dicotômico, tão primitivo, obtuso e tosco, houvesse sido vencido, no Brasil, pela civilização. Mas ainda, eu me surpreendi com o tamanho da campanha do mercado em favor da emenda. Qualquer meio de comunicação, por pequeno ou insignificante, foi programado para receber os anúncios. Todos foram programados. Vimos, no decorrer da história recente, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, que campanhas massivas como esse tipo de conceito e apelo despertaram em setores da população os seus piores demônios, impulsos rudimentares e, por isso mesmo, perigosos, assustadores. Com toda certeza, esse foi o propósito dos criadores, tanto da campanha do governo, quanto da campanha do mercado. Acuar, silenciar e cinetar os opositores da emenda como comunistas e traidores da pátria. Como é possível que permitamos esse tipo de campanha, que simula o ódio, o rancor, pior, uma campanha que provoca a intolerância e hostilidade baseada em mentiras. Ao mesmo tempo, combinado com as duas campanhas, os meios de comunicação estão sendo invadidos diária e incisivamente pelos tais especialistas, pelos economistas do mercado, pelos banqueiros e financiistas, todos eles despudoradamente, fraudando a verdade, trapaceando números, encobrindo fatos. Os telejornais, especialmente os da Globo, são um primor de tendenciosidade e unilateralismo. Quando a muito custo abre dois, três segundos para o contraditório, é como se concedesse uma meia palavra para o condenado antes do tiro de misericórdia. Assim, mal informados, deliberadamente desinformados, os brasileiros não têm ideia do que significa e quais as consequências da PEC 241-55. A criminalização da política, das estatais e do próprio Estado, nos últimos tempos, alcançou tal popularidade que falar em cortes de gastos públicos só há bem, tem apoio. Só que o brasileiro não tem ideia de que gastos serão cortados. A propaganda do governo e do mercado trapaceia emente sobre os cortes. Divulga-se na internet uma pesquisa sobre a mal fadada PEC 241-55 que dá bem à medida da desinformação e fraude nas informações contidas na propaganda do governo e do mercado e nos noticiários da mídia. Eis os números da pesquisa. 77% dos brasileiros desconhecem o conteúdo da PEC 55. 46% nunca ouviram falar na PEC 241-55. 83% não sabem que a PEC vai congelar o valor real do salário mínimo por 20 anos. 88% não sabem que saúde e educação vão ter o valor real dos investimentos congelados por 20 anos. Mas 88% dos consultados quando informados sobre o conteúdo da PEC manifestam-se contra o congelamento do valor real do salário mínimo e dos investimentos em saúde, educação, habitação, saneamento, segurança, assistência social e mais. Quer dizer, por ignorância, desinformação ou informação mentirosa, o brasileiro não sabe que o objetivo central da PEC é congelar investimentos em áreas vitais, mas quando ele fica sabendo, posiciona-se claramente contra. Daí, essa mobilização do mercado, da banca, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dos meios de comunicação, do governo e de seus operadores para a rápida aprovação desta intrugice. O ilustre presidente dessa casa, segundo li nos jornais, teria se comprometido com o governo a aprovar a PEC 241 rapidamente e teria ainda ameaçado suspender o recesso se os senadores postergassem a votação. É a segunda vez no ano que esta casa se desmerece, dá-se pouco respeito e anuncia disposição para atropelar uma decisão de grande importância. Primeiro foi o impeachment, agora a PEC 241. Não basta a Câmara ter abredeado todos os trâmites, cedendo as pressões do governo, da mídia, do mercado e vamos também acelerar a marcha para aprovar esta absoluta insensatez. Supostamente, pelo menos até a arquitetura deste plenário foi concebida por Niemeyer e dá-se a entender isso, esta casa é a casa da reflexão, do debate, a casa da ponderação e da prudência. Os senecti aqui reunidos, não apenas pela idade, mas também pela experiência, amadurecimento e bom senso, deviam ou deveriam rejeitar qualquer apressamento e convocar o País para debater esta revogação dos primados da Constituição de 1988, que é a PEC 241-55. O País não deu à Câmara, não deu ao Senado o poder constituinte para revogar e sepultar a Constituição cidadã. Se não vamos convocar uma constituinte agora para rever ou confirmar a Carta de 88, que pelo menos se convoquem brasileiros a opinar, que se façam quantas audiências públicas necessárias, ouvindo as correntes de opinião, para que cada senador e o País estejam suficientemente esclarecidos sobre o assunto. Como é possível, de forma apressada, assodada, interferir tão profundamente na Constituição deste País, deste nosso País, na vida de centenas de milhões de brasileiros. Mas, se a maioria desta Casa pensa como o deputado Marquezelli ou como o ministro Barros, peço desculpa por ter tomado o tempo deste Senado, das Excelências aqui presentes e que me ouvem nos gabinetes. E vamos, em frente, acender uma fogueira de conflagração nacional. O povo brasileiro não aceitará o retrocesso providenciado por esta louca, amalucada e esquizofrênica emenda constitucional 241-55. Com todo prazer, concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Requião. Estava aqui ouvindo seu pronunciamento, quero lhe parabenizar. Eu acho que ele é muito certeiro, porque, de fato, se não tivesse essa pressa toda, se a Câmara não tivesse votado de forma assodada e o Senado não fizesse esse calendário apressado, jamais nós teríamos condições de aprovar essa PEC. Por isso que nós insistimos tanto em ter o referendo, mesmo essa Casa aprovando, porque eu acho que é o que vai acontecer pelo trator, pelo rolo compressor que nós estamos vendo o governo atuar aqui, nós podemos levar o povo brasileiro para se manifestar. Não é possível que se retirem direitos da população, como se está propondo nessa PEC 55, e o povo não seja ouvido. E que faça-se isso em nome do equilíbrio das contas públicas, quando não vai ser a diminuição de dinheiro para a educação, para a previdência, para a assistência, que vai resolver os problemas da economia brasileira. Nós temos que entender que estamos num período de recessão fortíssimo, não é só no Brasil, mas no mundo todo, que nós temos as mais altas taxas de juros, que a nossa dívida pública não está descontrolada, muito pelo contrário, nos governos do Lula e da Dilma, o crescimento da dívida pública caiu. E nós vamos cortar agora os benefícios pequenos que nós conquistamos com a Constituição de 1988, primeiro degrau para um Estado de bem-estar social mínimo para a população. Vossa Excelência tem toda a razão de estar indignado nessa tribuna. Não é possível que o Senado da República, que representa os Estados Federados, mas também a população desse país, possa chancelar uma coisa tão ruim como essa ao povo brasileiro. As consequências vão ser perversas. Não é possível que a conta de desequilíbrios seja colocada para os mais pobres ou por aqueles que são mais frágeis. Eu acabei de ver uma reportagem agora no Rio de Janeiro que estão fazendo a mesma coisa que fizeram com os professores no Paraná, senador Requião. Vossa Excelência me acompanhou naquela manifestação dos professores, viu como nossos professores foram tratados com cachorro, com bombas, com cacetetes. No Rio de Janeiro agora a mesma coisa. Os servidores públicos que foram na Assembleia protestar contra o pacote que o governador mandou foram tratados assim. Agora me diga, senador Requião, como é que um servidor público não vai protestar se ele vai ter 30% do seu salário cortado? Chegam para você e diz, olha, a partir de tal data você vai ter 30% a menos do salário, porque nós vamos precisar de dinheiro para pagar a aposentadoria. hora, não é responsabilidade dele, a gestão não foi dele. É uma loucura o que nós estamos vendo no Brasil hoje, é uma inversão completa das responsabilidades e da responsabilização. Então eu queria me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência, parabenizar, e eu acho que só tem um jeito, senador Requião, a gente recorrer... Acho que só tem um jeito, obrigada senadora Fátima, acho que só tem um jeito, senador, não tem mais ninguém para nós recorrermos a não ser o Papa. Obrigada. Senadora, na verdade, os cortes não são para pagar a Previdência. A Previdência é uma carga menor na dívida pública. Os cortes são para pagar a banca, os rentistas e os juros. Tanto que esta PEC autoriza cortes pesadíssimos em saúde, em educação, em salários, mas libera o pagamento dos juros escorciantes da dívida pública e deixa o Copom e o Banco Central, que fixam a taxa Selic, que é a taxa de referência do Brasil, na mão dos banqueiros. Meireles é banqueiro e Langoldfey é banqueiro do Banco Itaú, ex-chefe da economia do Itaú. O outro diretor é indicado pelo Bradesco e as taxas de juros são as mais altas do mundo. 6,8% no Brasil, 2,8% na União Soviética. E a banca carrega essa taxa estimada de 14%, 6,8%, retirando a inflação e o spread que eles colocam. Ela coloca um spread simplesmente brutal de 14% no cartão de crédito no cartão de crédito, vai para 481 ou 483%, e no cheque especial 230 e poucos por cento. Então, na verdade, estamos estabelecendo o governo, o mandato dos bancos e do capital. isso no momento em que a Inglaterra votou o Brexit para sair da mão do domínio do capital financeiro. No momento em que o Trump ganha a eleição dos Estados Unidos porque se coloca, pelo menos, teoricamente, a favor do capital produtivo e enfrenta o Wall Street, o capital financeiro que está mandando no país. No momento em que Trump contesta a globalização que tira emprego dos americanos para investir em projetos industriais em países onde o salário do trabalhador é aviltado e os impostos são baixíssimos para aumentar o lucro dos detentores do grande capital ao tempo em que nos Estados Unidos, por exemplo, marginalizam os trabalhadores e massacram os ganhos que vêm descendo a cada ano. E nós estamos repetindo essa bobagem. O sonho do nosso governo era Brasil o celeiro do mundo, agricultura mecanizada e intensa que desemprega de forma brutal, não emprega ninguém. Então seria o celeiro do mundo com o desemprego dos trabalhadores do campo. E o sonho de que o capital, basicamente norte-americano, investiria no Brasil para aproveitar o salário mínimo degradado, a CLT revogada e uma diminuição brutal de impostos. o que não acontecerá, por que não ia acontecer mesmo e por que o Trump está exigindo investimentos como presidente dos Estados Unidos no território norte-americano. Era hora desse Senado abrir os olhos e arquivar essa emenda constitucional que nos levará a uma regressão social brutal e muito provavelmente a uma guerra civil que já existe, que é a dos pobres, sem emprego, sem renda contra os que gozam as benesses de detentores do capital. Obrigado pela parte, senadora, obrigado pela mesa, pela torelância. Mas o que nos resta, senadora Fátima Bezerra, é o Facebook, o Twitter e a TV e rádio Senado para conversarmos com o Brasil. Porque nós não temos rigorosamente nenhum espaço na mídia controlada pelo poder econômico e que trabalha contra os interesses do povo brasileiro. Obrigado, presidente.